O Hino do Cruzeiro é o mais amoroso E eu posso provar Dentro de uma marcha mora uma modinha Que segue sentimental E num tom violeiro Ele segue numa melodia de contorno generoso Reafirmando o seu desejo de ver feliz quem o ama Ele vai pro agudo Como quem joga um olhar amoroso E cadencia um abraço afetuoso E num clímax de lirismo A gente percebe que é mais que uma marcha É mais que uma modinha É uma ciranda do torcedor Nessa rua, nessa rua tem um clube Que roubou meu coração É uma ciranda do torcedor É uma ciranda do torcedor